Fala aí galera do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou comentar desafio diário com o comentário que eu escolhi lá nos comentários que foi o comentário do... que eu dei pra ele, que eu dei com a Harumi, então vamos com ela, tá gente? Ó gente, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, tá? Ó, e também compartilha o... eu vou compartilhar o canal do Caio Romulo, vocês também se inscre... é, acho que é isso vocês se inscreve no canal dele lá, é, vocês se inscreve no canal dele lá, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá gente? Então vamos lá, deixa eu escolher, ó, consegui comprar a Nina, já comprei já o seu no traje dela Ai, quem tá de promoção hoje desse ano de aniversário antes é a Miss Maia e o Ace O Ace é de 10,90 e a Miss Maia recebeu... E aí a Miss Maia, eu não sei por quanto ela veio E o Ace, eles recebam o traje novo, aqui ó Eu queria muito ter, né, pra poder ter esse traje novo Viu, como eu tinha falado pra vocês, como eu tinha falado pra vocês É, todos esses personagens assim, especiais, eles receberam o traje novo Tanto como o Ace, como a Ming, receberam o traje novo de personagem especial Então vamos lá, cadê a rama? Aqui Vou com a primeira prancha dela, mas Eu ainda não tenho a prancha dela aqui Então vamos ficar a prancha de pulo pra gente poder ir completando Desafriciados, cadê a prancha de pulo? Olha, gente Como eu já venho falando, muita gente me perguntando Quando que vai vir essa atualização pra todo mundo Olha, é provável, acho que provável não Acho que muitos não vão receber a atualização de Marrakech Mas sim, vão receber a atualização de Amsterdã Vão pra essa versão que eu tô aqui Vão pra essa atualização que o Subway Surfers Eles foram do Subway Surfers Putran Riders Vocês vão atualizar pra essa versão do Subway Surfers Putran Riders e vocês vão atualizar um dia 28 de nós Assim, não esqueçam, é esse nome que vem Então já se preparam aí Gente, é 28 Tem muita coisa boa pra vocês verem aqui nessa versão do Subway Surfers Lisão! Nenhumo고 Eapa Boredom Eapa Boredom Eapa Boredom E Boa Boredom E선 Vamos lá. Olha gente, esse traje da Jolie, tava aqui aquele negócio escrito em inglês, não tava? Aí depois eu mostro pra vocês no final do vídeo. Não tava, aí depois mudou, agora tá assim escrito traje spring, acho que é isso. Agora mudou, não é tala, traje spring. Tchau, tchau. 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 aqui pra vocês, é de quantos não, eu comento não eu acho que é melhor eu eu falar ó, se esse vídeo aqui chegar às 200 não, não foi o seguinte quando chegar aos 150 inscritos eu conto do que que vai ser pra vocês, tá gente aos 150 eu conto pra vocês o que que vai ser 500 1 1 2 1 1 3 Vamos lá. Vamos lá. Ó gente, ó, eu espero que você, ó, é... Comenta aí, comenta aí embaixo do que que vocês acharam desse vídeo. E a minha... Olha, eu tô pensando... É... Eu vou fazer um vídeo com vocês sobre... Sobre do que que vocês acham... Quando eu me vi a atualização do Mestredão, eu vou fazer um vídeo com vocês sobre... Do que que vocês acharam da atualização do Mestredão. Aí eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Não acho melhor não. Tô arrumando ideia. Depois... Depois eu vou ver se eu trago um vídeo... Um outro vídeo legal pra vocês, tá gente? Aí tá, eu tô caminhando minha face toda hora. Ó gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Ó, e se inscreve no canal pra gente conseguir chegar aos 200 inscritos, tá gente? E se inscreve no canal lá do Caio Romulo, que eu vou deixar o link na descrição. Até o próximo vídeo. Fui!